E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e esse vai ser um vídeo muito importante, embora simples, tá? Então não esperem que vocês vão estar vendo preços de coisas como muitos gostam de ver ou vendo visuais assim, como vocês estão vendo agora, porque o importante é a mensagem que eu quero passar nesse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou estar dando 5 dicas que são essenciais pra você que tem o sonho de vir pros Estados Unidos afinal de contas eu sei que o que eu faço no YouTube muitas vezes te faz ter vontade de vir pro país e eu sei que a minha responsabilidade é de passar informações que possam te ajudar e embora essas informações às vezes fossem as que vocês não quisessem ouvir por que que eu digo isso? É muito legal quando você entra num canal ou entra em qualquer local e a pessoa só te fala o que tu queres ouvir, certo? Isso é bom pra caramba é que muitos políticos ganham espaço por causa disso é que muitas pessoas que vendem produtos também ganham espaço através disso de falar simplesmente o que vocês querem ouvir mas às vezes o que você quer ouvir pode não ser a realidade que você precisa de ouvir então eu achei importante estar fazendo esse vídeo aqui pra estar podendo compartilhar com vocês algumas informações e evitando até mesmo que vocês façam desculpa a palavra, mas evitando que vocês façam bosta evitando que vocês façam merda vamos lá como eu leio muitas mensagens de vocês através de Instagram respondo algumas delas também leio as mensagens que vocês mandam através dos comentários dos vídeos no YouTube eu vejo que tem muita gente se preparando pra vir pros Estados Unidos muita gente mesmo querendo vir só que o pior problema não é que estão querendo vir pros Estados Unidos e sim a falta de informação ou o excesso de vontade de fazer as coisas sem pensar duas vezes sem pensar na consequência do que é cada coisa vamos lá então o que acontece quando você quer fazer uma mudança grande como essa de sair do Brasil por exemplo pra vir pros Estados Unidos você tem que se programar pelo menos em ter os seus pés no chão primeira coisa que é importante de dizer que muitos não gostam de ouvir é que você tem que se preparar financeiramente não adianta você querer dar uma grande mudança dessa na sua vida vindo pra um outro país que fala uma linguagem diferente da linguagem que você fala e ainda chegar com a mão na frente e outra atrás pra poder passar dificuldades depois então, em primeiro lugar coloque na sua cabecinha não venha com pouco dinheiro embora você esteja vindo pra estudar embora você esteja vindo pra passear embora você esteja vindo pra passar um pouco mais de tempo mesmo como turista querendo ficar, sei lá, 3, 4 meses ou até mais tempo depende de pessoa pra pessoa então, em primeiro lugar não venha com pouco dinheiro ah, mas Anderson, conheço pessoa X que foi com mil dólares, com dois mil dólares e deu certo imagine que a cada 100 pessoas que fazem isso a probabilidade de dar errado pra elas é muito alta talvez dessas 100, 10 delas dê o certo e as outras 90 voltaram com a mão na sua frente outra atrás ou se arrependeram ou tiveram uma dificuldade muito maior então, não venha com pouco dinheiro Anderson, qual é o dinheiro que eu devo levar pra ir pros Estados Unidos pra ficar um pouco mais de tempo? dê uma procuradinha aqui no canal mesmo tem vídeo falando sobre custo de vida de solteiro custo de vida de família com filhos o carro parou aqui do lado eu preciso dar uma olhada aqui então, veja esse tipo de vídeo vocês vão entender quais os custos básicos de vida que vocês têm e não acho que é pouco o custo inicial é bem elevado então, se prepare financeiramente certo? pé no chão se preparou financeiramente agora vamos pra algo que eu vi acontecer e que eu quero que vocês não façam o mesmo que essa pessoa fez antes mesmo de ter o visto concedido pra você chega aqui no país tem gente que tá vendendo tudo vendendo casa por preço lá embaixo vendendo carro vendendo uns móveis a casa enfim, tá torrando tudo daí quando dá de frente com o consul o consul diz que você não tá aprovado pra estar nos Estados Unidos e a pessoa se desespera em primeiro lugar não você não tem a permissão de vender tudo quer dizer, a permissão você tem é seus móveis, seus bens é suas coisas você tem a permissão de fazer isso sim só que você tá fazendo cagada em primeiro lugar você não pode nem estar aqui daí você já tá vendendo tudo sacrificando o que você tem achando que tá tudo garantido porque algum amigo falou que se você se encaixa bem ou alguém falou pra você que você se encaixa bem em padrões pra poder estar aqui nos Estados Unidos você às vezes é um doutor você às vezes tem algum cargo alto em alguma empresa e acha que o seu visto vai ser concedido de primeira não é assim gente não importa o dinheiro que você tenha depende até mesmo de como tá o humor do consul na hora que vai estar te entrevistando não existe alguém te dizer assim não, tu vai estar garantido ou uma pessoa que você paga às vezes pra te fazer um serviço de preencheira 1060 ou te dar alguma consultoria pra você ter o seu visto aprovado ninguém pode dizer pra você que você vai ter o seu visto aprovado de certeza absoluta isso não existe tá bom? então não saia vendendo as suas coisas sem antes mesmo ter o seu visto concedido porque eu sei que às vezes tem pessoas que são desapegadas das suas coisas e dizem ah, vou estudar nos Estados Unidos pô, torrar o que eu tenho aqui pra poder realizar esse meu sonho não faça isso se você não tiver o seu visto concedido e eu até aconselho de uma forma um pouco mais profunda não faça isso mesmo com o seu visto concedido em primeiro lugar pois você pode chegar aqui e não gostar e querer voltar depois segundo lugar é que porque às vezes você tem o visto concedido não quer dizer que você vai entrar nos Estados Unidos pode ser que você chegue aqui no aeroporto e eles mandam você voltar então não venda as suas coisas a não ser que você tenha já sua cidadania que você já não quer mais nem saber que é só simplesmente viver nos Estados Unidos daí vai de você de vender os seus imóveis suas coisas então não venda as suas coisas eu tô falando isso com bastante força mesmo porque eu conheço pessoas que fizeram isso tá bom então não faça isso de forma alguma segundo lugar tem pessoas também que não tem o visto ainda nem sequer foram pra entrevista e já compraram passagem aérea pra vir pra cá ou seja estão se descapitalizando gastando dinheiro que às vezes não precisaria de gastar nesse momento pra comprar passagem aérea pra depois dar de frente ainda com o consul consul dizer pra você não entrar nos Estados Unidos então não compre a sua passagem aérea se você não tiver o seu visto concedido por exemplo ah mas eu já tô com o ok da escola que eu vou poder estudar lá mas tu já tens o ok do consul me diz aí já tens o ok do consul quem vai autorizar você de chegar aqui nos Estados Unidos ou não é o consul não é a escola não fique com isso na cabeça de que você vai chegar aqui a escola disse ok pra você a escola não tá acima do consul primeiro lugar então não faça isso não compre a sua passagem aérea se você às vezes tem algum motivo específico porque tenha comprado antes ok mas você tem que botar bem na balança o consul pode até mesmo fazer uma entrevista mais profunda descobrir que você já comprou a sua passagem ele vai dizer assim como assim você comprou a passagem pra ir pro meu país sem a minha autorização que eu que te autorizo a entrar lá não vai simples assim então não compre isso também tô falando porque eu já vi pessoas que fizeram isso e se deram mal ok não faça isso terceira coisa ou quarta coisa sei lá como eu mostro minha vida aqui nos Estados Unidos eu sou muito realista em mostrar como é a minha vida a vida do Anderson esposo da Leis pai do Alisson da Vick e da Alana ok eu tenho um padrão de vida diferente de muita gente como tem muita gente que tem um padrão de vida bem acima do meu como tem outras pessoas que tem um padrão de vida abaixo do meu porque cada um tem uma vida gente cada um tem uma realidade cada um veio de uma forma pros Estados Unidos cada um se organizou de uma forma cada um teve seu núcleo de amizade que te ajudou em alguma coisa ou não tem pessoas que vêm pra cá às vezes achando que um amigo que já vive aqui vai te ajudar em tudo sendo que aquele amigo às vezes não vai te ajudar em nada então não venha com essa mentalidade de que você vai chegar aqui e vai dar muito certo porque deu certo pro Anderson ou porque porque deu certo pra um amigo seu que já está aqui nos Estados Unidos não faça isso é venha na mente já assim que e se tudo der errado tem uma saída pra e se tudo der errado e se tudo der certo também tenha uma rota pra sua vida pra evoluir mais e mais mas já venha com aquela mentalidade mais alta até mesmo do que se der tudo certo que é que e se der tudo errado então já venha com essa mentalidade isso pode acontecer você pode chegar aqui e simplesmente não gostar do país ou você pode chegar aqui e dar errado por algum outro motivo então é muito importante não achar que você vai chegar aqui e dizer assim ah vou chegar de primeira lá vou comprar um Fusion vou comprar um carro novo zero bala ou tudo vai ser muito fácil pra mim porque não é fácil é o maior problema de muitos brasileiros é achar que os Estados Unidos é tipo um mar de rosas os Estados Unidos não é um mar de rosas tem suas desvantagens assim como o Brasil é claro que não como o Brasil mas também tem suas desvantagens que podem te dificultar por exemplo pessoa que não tem documento e veio fazendo um vídeo dizendo que estão precisando muito de pessoas pra trabalhar como caminhoneiro ou em McDonald's ou qualquer rede de fast food acham que é simplesmente chegar aqui ah não estão precisando vou conseguir trabalho lá se você não tem um work permit você não vai conseguir esse trabalho em primeiro lugar então não venha com essa essa visão apaixonada achando que vai ser fácil assim então não é fácil e algumas pessoas vão dizer ah mas eu vou chegar lá nos Estados Unidos e vou conseguir um work permit porque eu conheço um amigo que tem uma empresa de jardinagem vai me contratar ou porque simplesmente eu sei que eles estão precisando muito dessa função e eles vão me contratar fácil pra uma empresa te contratar não basta eles querer dizer assim ah não gostei de você Paulo vou te contratar Paulo vou fazer parte da minha empresa não funciona dessa forma o cara pode ter o intuito dele de te contratar mas ele tem que passar por vários meios legais até passar por um funil e lá no finalzinho poder importar um trabalhador sendo que aqui nos Estados Unidos tem várias pessoas que queiram executar aquela função então não é fácil assim não ache que você vai chegar aqui e conseguir seu work permit fácil que você vai chegar aqui e vai dar certo na sua vida de primeira eu sei que o que eu tô falando às vezes pode ser meio que um balde de água fria mas é importante eu falar é melhor eu te dizer isso como um amigo do que uma pessoa que simplesmente quer tuas views sabe tem muita gente que não tá nem aí sério tem muita gente que não tá nem aí quer te falar simplesmente que tudo vai dar certo que tudo vai dar certo só que não esqueça o verdadeiro amigo não é aquele que te apoia em tudo que tu faz mas sim também que te aponta o erro quando tu tá escometendo e essa ideia que eu tô querendo fazer aqui te dizer que às vezes o que você está fazendo esteja errado embora isso venha te doer mas é pelo menos eu sei que é importante que o que eu tô falando vai te realmente fazer diferença na tua vida de forma positiva ou negativa se você ver dessa forma mas você tem que entender se realmente o que eu tô falando é pra te desmotivar ou é simplesmente pra que você bote os dois pés no chão pra que possa ter assim sucesso na sua vinda pros Estados Unidos quero ver se tem mais alguma coisa que eu posso estar falando e por que que eu tô falando sobre isso como eu falei lá no começo do vídeo devido a ter visto muitas pessoas que falaram sobre vir pros Estados Unidos tem muita gente que tá querendo se programar pra assim que as fronteiras virem e eu tenho lido essas mensagens eu sei o quanto isso é importante de eu estar passando afinal de contas eu já vi pessoas dizendo assim Alexandre Santo é um contador de fadas e não é essa a ideia eu nunca em nenhum vídeo eu falei venha pros Estados Unidos de qualquer forma que tudo vai dar certo se alguma vez eu fiz isso me apontem o vídeo aqui porque eu tenho certeza que eu nunca fiz então eu tô vendo pessoas fazendo coisas erradas tô vendo pessoas mandando mensagens desesperadas realmente porque não vão poder sair aqui no país e que fizeram a borrada de vender tudo que também fizeram a borrada de comprar sua passagem aérea sem nem sequer ter seu visto concedido então gente o que eu tô fazendo aqui mesmo é poder te ajudar não tô querendo dizer pra você vir aqui pro país de qualquer forma primeiro lugar de tudo nunca venha de forma ilegal tá bom até acho que isso deveria ter falado lá no início mas nunca venha de forma ilegal e nunca pense em fazer coisas incorretas nesse país porque uma hora ou outra a cobrança é feita tá bom então é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo que você tenha entendido a minha mensagem peço desculpas se as vezes o que eu falei era o que você não queria ter ouvido mas eu realmente digo pra você que as vezes o que eu falei é o que você precisava de ouvir tamo junto valeu e tchau tchau tchau